Faaaala! Aí, seus bosta! Como é que cê está, véi? Cês tão bão? Como é que tá a vida aí no Ouro 4? Hahaha! Só sendo atropelado por Tuk Tuk! Acontece! Gente, hoje eu tô muito feliz porque eu fiz um dos kills mais bonito da história do Free Fire, velho. Eu matei o cara em cima de Factory de lança-granada. É um kill épico, é um kill maravilhoso, é um kill... Mano, o que é isso? Eu ia colocar no comecinho aqui do vídeo, mas eu pensei, não. Vou deixar a galera assistindo, porque você assiste o vídeo... Aí eu ganhei mais dinheiro. Então, galera, vamos cair aqui em Sentosa. Eu vou, sinceramente, correndo pra ver se acha qual é a minha... Já achei aqui a minha Sky. Eu vi uma anta que foi abrir o mapa do Tesouro ali. Eu estou... Ó, tem uma anta aqui dentro, vocês ouviram o barulho? Morreu. Mas é uma bosta mesmo. Ó, que bosta, velho. Que um cocô desse tá fazendo a minha ranquete? Ah, anta! Tem, 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 tem! Vem, anta! Vem levantar seu amigo! Gato! Mas é uma... Que uma bosta dessa tá fazendo a minha ranquete? Um lixo desse cai na minha partida? Aumentou uma famazinha gostosinha pro papai. Obrigado pelo mapa do Tesouro. Negar o mapa do Tesouro, quem pega é eu. Ah, eu não ponho mais mapa do Tesouro não. Eu caio aonde tem um noob tentando pegar e pego o mapa pra mim. Porque o Joey so é violento, ó. Agora nós vai se relar. Cura. Vizinho tá cantando. Não sei se dá pra ouvir aí. Ah, cala a boca! Ninguém gosta de ouvir você cantando. Vamos ver se nós... Ah, já pelo menos um coletizinho aqui gostosinho. Um gelinho pra nos defender dos tiros. Uma 4x pra aumentar a nossa visão. Uma boca, dois. Gostosinho. Mais balinha. Tá uma delícia, hein? Vamos jogar essa frecha fora porque eu não sou índio. Raul? Eu nasci em Rondônia. Um abraço pra Rondônia. Sempre falo. Eu gosto de falar aqui. Eu amo Rondônia. Ai, ai. Tó piadinha. As últimas piadas foram ruins. Mas aí eu andei pesquisando na internet. Ó, gente. Outra coisa. Não, deixa pra lá. Andei pesquisando na internet. E eu vou contar essas piadas pra vocês. Eu vou contar uma por vídeo. Porque se não... Porque eu posto vídeo todo dia. Uma por dia. Se eu contar duas, três num vídeo. Depois eu fico sem conteúdo, né? Aí fica andando pelo mapa. Aí vocês ficam pensando. Ai, isso aqui é sério. Ai, eu gosto de ninguém. Um cara tava passando dificuldade financeira. Ele foi embora do país. Ele foi lá pros Estados Unidos. Porque tinha uma época que todo mundo ia pros Estados Unidos, né? Aí ele foi pros Estados Unidos procurar emprego. Quando ele chegou lá, ele foi passear num zoológico. Aí ele viu uma placa dizendo assim, ó. Contrata-se brasileiro. Ele falou. Opa, tá contratando brasileiro. Aqui, eu tô numa crise desgraçada. Rapaz, não tem dinheiro pra nada. Vou lá. Chegou lá, falou. E aí, vocês contratam brasileiros? Nós contratamos. O que tem que fazer? É o seguinte, ó. Não precisa falar inglês. Não precisa nada. Você vai se vestir de macaco, entendeu? Vai chegar a criancinha. Vai tacar uma banana. Você vai lá. Pega a banana e come. Faz um... Entendeu? Só finge que é um macaco que tá tudo certo. O brasileiro falou. Que delícia, cara. Maravilha. Tô passando fome mesmo. Ainda vão jogar comida pra mim comer. Olha que gostoso. Ô, coisa boa. Aí foi, botou a roupa de macaco, entrou na jaula e vinha uma criança jogar uma banana. Ele ia pegar a banana e comia. Ah, ah, ah. Aí depois veio outro e jogava pipoca. Ele ia pegar a pipoca e comia. Aí teve um que jogou um chocolate. Aí o oi decresceu. Falei, nossa, um chocolate. Faz anos que eu não como chocolate. Jogou chocolate. Só que esse chocolate, ele caiu entre a jaula dele e a jaula do jacaré. Meio que em cima do muro. Mas ele foi pegar mesmo assim. Porque ele queria muito comer o chocolate. Aí ele foi andando assim. Olha que ele foi agachar. Pegou um chocolate, velho. Ele trupecou, velho. E caiu na jaula do jacaré. O jacaré viu e veio correndo pro lado dele. Aí o macaco começou a gritar. Socorro! Alguém me tirou daqui! Socorro! Aí o jacaré foi vindo, foi vindo, foi vindo. Socorro! Olha a minha tira lá aqui! O jacaré chegou bem pertinho dele. Ele abriu a boca e ele... Socorro! Aí o jacaré falou. Ô burro, cala a boca. Senão ele vai perder o emprego. É socorro! Cala a boca, burro. Ele vai ficar desempregado. Se você encontrou com o meu brinquedinho aqui, daqui a pouco vai sair o kill mais bonito da história do Free Fire, velho. Realmente, foi um kill maravilhoso, velho. Foi um kill que... Mano, o Free Fire tinha que pegar esse kill e postar na página do Free Fire, velho. Na moral, será que vocês podiam fazer? Vocês podiam mandar esse vídeo pra comunidade Free Fire e falar... Free Fire! Posta toda semana aí os melhores kills dos youtubers. Ia ser bonito, não ia ser? Não ia ser legal os melhores kills do YouTube por semana? O Free Fire postar toda semana? Que coisa legal que ia ser? Não só dos youtubers, né? Por exemplo, sugerindo pro Free Fire. Por exemplo, o Free Fire cria um e-mail onde a gente manda kill. Entendeu? E aí o Free Fire pega, faz uma edição bem louca, né? Que ele deve ter vários editores lá. E postasse. Aí sai um vídeo seu lá, um vídeo meu, um vídeo com os outros youtubers dos melhores kills. Não seria legal? Então, manda essa sugestão pra esse. Se quiser mandar esse vídeo pra esse, parece... Olha o Free Fire Brasil, olha que kill lindo. Você podia fazer, né? Pelo menos... Dá uma sala personalizada pra nós. Vamos acelerando bem. Vê se nós achamos aí uma anta pra nós matar. Nós vamos aqui atravessar a ponte. Estamos tranquilão. Temos cinco gelos. Nós temos a opção aqui de surfar, galera. Qualquer coisa. Se começar a dar tiro, nós... Tchê, tchê, colocou os relimbos que eu couve. Entendeu? E mata eles. Eu tô de fama. Essa é a melhor arma do jogo. Tamo de coronha 3. Qual é a melhor? Coronha 3 ou bipod? Nós vamos fazer um teste hoje. Você vê que eu tô com os dois aqui. O bipod, velho, é muito bom na fama. É realmente... Sensacional. O bipod é sensacional. O pessoal fala que precisa ficar agachado. Eu acho que isso é uma bobeira. Porque eu atiro só em pé com o bipod e não varia. Tá indo muito bem o bipod em pé. Talvez agachado ajude. Mas aí você vai precisar, por exemplo, estar em algum lugar bem alto. Pra poder fazer isso, agachar e atirar. Talvez, talvez, se você subir em cima de uma casa. Tipo uma casa L. Agachar e atirar de lá. Talvez ajude. Ou se você estiver em cima do morro. Ó, tô de bipod. Vamos ver agora o poder do bipod. Vocês viram que apareceram ali, né? Será que tem uma... Oi, anda! Tem, 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 tem. Olha esse bipod. Eu tô em pé, hein? Olha esse bipod. Ai! Olha esse bipod. A outra anda. Tem, 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 tem. Vem, Frozinha de Jesus. Vem, Frozinha. Olha o... Vem, Frozinha. Eu vou colocar uma árvore, porque eu vou ficar quase que perceptível pros inimigos. Você só se esqueceu que é o gato. Enxerga todos com o seu olhar de gato. Mano, olha a velocidade que eu matei esses caras. Agora vamos testar a fama. Mas tem uma zanta ali no, no, no binguelo. Só chamo isso aqui de binguelão. Tá no binguelo. Vamos testar agora a coronha 3? Eles tão ali dentro. Eu tô franqueando aqui pela direita. Eles não tão nem vendo. Eu vou pegar eles por costas. Meu amigo, olha a vida do meu amigo descendo. Meu amigo, tá tomando muito tiro. Agora é hora de rujar, porque senão vai dar ruim. Ele vai morrer. Já puxei o lança-granada. A arma mais roubada do jogo. Ainda mais na mão de gato. Eu já tô agachando pra eles não ouvir o barulho. Agora começaram a atirar de com força no gelo do meu amigo. Ele vai cair. E agora aquele gato chega e... Tem! Eu deitei o primeiro. Falta o segundo. Olha a bomba. Vamos de famas mesmo. Será que eu vou de fama? Não. Vamos de lança, porque ele pode vir em cima de mim. Gato! Arranqueada. Só vem bem. Só vem. 3.700 pontos. Me respeita. Sou o melhor jogador. Vocês pensam que vocês é quem, cara? Cadê o respeito? Será que acabou? Olha lá. O meu amigo tá comemorando. Igual uma anta pulando. Tem. Ah, ah, ah. Aqui é um bobo. Ah, ah, ah. Tô dando tiro revelando posição. Eu sou um bobo. Eu tô caindo nas minhas rankings, pessoal. Eu tô descendo nas minhas rankings. Eu tô... Descendo até... Eu desci até Pratina 1. Essa semana. Pra tentar buscar estratégias novas, velho. Mas eu tô subindo agora, na moral, só jogando... Jogando o meu estilo. Eu tô tentando entender qual é a estratégia que eu uso. Entendeu? E eu não sei se eu tenho estratégia. Realmente... Eu não sei ainda, pessoal. Qual é a estratégia que eu uso, Rodrigo? Eu não sei. Eu não ando em beirada da safe. Tem uma estratégia que a galera anda em beirada da safe. Às vezes funciona. Eu jogo... Safe, galera. Mas quando eu vejo que... Que a partida tá legal assim, eu jogo meio ar de ataque. Por exemplo, você pode reparar que eu sou um cara que eu jogo ar de ataque. Porque eu consigo lidar bem com a trocação na disputa. Mas às vezes é ruim. Porque às vezes você troca tiro com o cara, você perde seu colete. Chega uma outra du, você morre. Porque você não tem colete. Já parou pra pensar nisso? Que eu tô de lança-granada e tem um carro ali. Você tá pensando o que eu tô pensando? Hum? Ha-ha! Vem de mim, Zé Guarita! Se você não assistir o vídeo do Rodrigo Fernandes, rapaz, você não vai agachar. Olha só que bonito. Eu corria que vou me... Olha lá no teto. O Gide tá subindo. Subiu! Não tem ninguém. Olha que bonito. Isso aqui é sincronia, bem. Eu falei, vamos acelerando. Sai daí, seu bobo. Eu quero... Eu quero jogar ar de ataque, rapaz. Aqui é acelerando. Tem uma anta ali na esquerda. Mas também... Não é porque nós estamos jogando ar de ataque que nós vamos ser burros. Nós não vamos lá pra fora dar safe. Pra tentar achar um cara que tá dentro de uma casa. Entendeu, velho? Nós vamos realmente aqui ruxar nas guaritas. Pra ver o que acontece. Não tem ninguém. Tem duas anta em cima de Factory. Vamos ver aqui. Eu vou acompanhando o drone. O drone... O drone tá sendo uma benção. Porque eu tô dando... O drone tá me seguindo. Olha o drone, gente boa. Revelando tudo. Aí, ó. Obrigado, drone. Valeu. Mas por aqui não há ninguém, senhor. Então, deixa eu voltar pra Factory. Deixa eu voltar pra Factory. Vamos acelerando. Vamos acelerando. Vamos acelerando. Vamos em busca das outras anta. Chamar o airdrop. Olha lá. E eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou descer desse carro. Tá, tem uma anta aqui. Oi, anta. Já caiu. Cadê o dúo dele? Ele não tá por aqui. Eu acabei dentro do carro pra ver ele morrer. Que bonito. Você viu a cena? Véi, ó que da hora. Esse cara, velho. Tava de lança granada, viu? Aquele cara. O Gide já até pegou lança. Eu falei, dá o lança aqui, rapaz. Porque eu sou o rei do lança, seu bosta. Ele falou que o lança... Ah, ó. Eu peguei esse lança porque esse lança novo já tava com uma bala. Tá vendo? Meu lança velho tava sem bala. Então, eu corri aqui e peguei a outra bala. Agora eu fiquei com três. Se eu continuar com aquele outro lança, eu ia ficar com duas balas. Entendeu? Bom. Véio. Agora vocês vão ver o que o mais bonito da história do Free Fire. Eu tava indo embora, tranquilo. Falei assim, ah, vou embora, velho. É impossível acertar ali. Mas eu lembrei da música do Charlie Brown, que dizia assim, o impossível é só uma questão de opinião. Eu tava buscando o couve e eu vi a cabecinha dele lá. Deu um tirinho. Vai, 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 anta. E eu falei assim, o impossível é só uma questão de opinião. Ele buscou couve pra se enrelar. É agora que ele gato vai fazer o que o mais bonito da história. Ele virou. Ele atirou. Ele atirou. Ele atirou. Ele atirou. Eu sou matador de top 1, rapaz. Eu mato top global. Eu tenho 3.666. O que que eu fui esse, velho? Mano, o que que eu fui esse, velho? Mano, corta essa parte. Tem uma galera fazendo o vídeo. Os melhores que o dele gato, que eu vou postar essa semana aqui. Vou pegar o vídeo mais maneiro aí, das edições. Os melhores que vocês podem fazer ainda. Os melhores que o de Rodrigo Fernandes. Ele gato do Free Fire. Coloca assim que eu vou achar. E você coloca uma musiquinha bem legal. Tenta colocar uma música que não dá direitos autorais, que ajuda, viu? Porque senão eu vou ter que trocar de música. Aí, eu vou baixar. Você pode botar esse kill bem no começo. Vocês que já fizeram, que eu já assisti um vídeo de uma galera aí. Eu já até baixei aqui. Eu tenho uns que eu gostei. Não precisa ficar preocupado não que eu adiciono. Eu vou na edição aqui e coloco. Mano, que kill foi esse, velho? Eu tô abismado. Eu sou um mito. Eu sou um deus. Não, eu não sou um deus. Eu sou a força de expressão. Porque Deus só existe um. É Jeová. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Tem uma anta por aqui. Vamos quebrar esse gelo. Tem, 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 tem. Não tinha não. Era só gelo. Ele botou o gesso. O sal correndo. Ele até enganou nós. Nós gastou bala a turma. Gato! Mano, o que que é isso, velho? Tem, 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 tem. Morreu. Acabou. Tinha gente ali? Nem vi. Acelerando. Eu já tô feliz, velho. Esse foi o melhor kill da história, velho. Mano, o Price, quando vir pro x2, ele vai lembrar desse kill. Ele vai ficar preocupado. Bota gelo. Bota gelo. A anta tá lá dentro da casa. Tô pensando em tacar um lança lá. Mas ainda tem 12 vivos. Não sei se vale a pena. Eu acertaria, hein? Será que ia lá dentro? Será que ia? Ah, vou não, bem. Não vou gastar bala, não. Tem uma anta ali na direita. Os dois tão atirando. Você percebe que os dois tão atirando lá na direção pra frente, assim. Então, o que que nós faz? Nós franqueia. Nós vai pegar os homens aqui... Opa, clica na minha menina sem querer. Nós vai pegar os homens aqui miado. Vem, sua anta. Vem atirar nele. Gato, que você vai sentir o poder da minha fama de coroa 3, seu bosta. Tem, 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 tem. Quer sentir o poder? Vem. Quer sentir o poder? Vem. Não coloca o gelo, se rela, porque eu tô sem vida. É só buscar a couve que fica. Tô certo. É, minha filha, coroa é 3 padrão. Isso aqui é um absurdo. Essa é uma personagem nova que você aumenta a velocidade quando você põe arma na mão. Isso é muito legal, galera. Eu gostei dessa personagem. Eu quero ver se ela corre mais do que a Kelly. Se correr mais do que a Kelly, minha filha, aí vai ser Kelly correndo rápido, correndo com arma na mão. Isso é tudo muito louco. Opa, um capacete 3 aqui é bom. Bom, agora tem oito vivos. Já tô... Tem, 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 tem. Corre, anta, corre, anta. Corre, que as balas chegou. Ai, ficou faltando um tiro nele. Ele gato vai ruxando pela direita, Gide pela esquerda. Eu falei, Gide, só vai, só vai, só vai, que os homens tá miado. Ele falou, então, bora lá. Já pegou lança, porque eles podem estar ruxando em mim aqui. Cadê as antas? Tá lá embaixo. Tem, 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 tem. Tá bugado, rapaz. Ele correu. Olha a bomba. Falei, não vai dar certo, porque vai acabar pegando a antena. Ai, que emoção. Eu preciso ganhar essa partida. Tem gente na direita e tem gente nas costas tirando. Ele gato, coloca a gelo, busca a couve. Cadê a anta? Vem, anta. Olha a bomba, anta. Olha o lança. Ah, Gide, mantô. Tem uma anta ali na direita. Vou me relar aqui, tranquilão, porque, velho, eu preciso demais meter um boiar nessa partida. É por isso que eu tô até jogando sério agora. Tem, 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 tem. Busca a couve, sua anta. Busca a couve, sua anta. Olha só, eu podia tacar o lança dali, mas uma possibilidade deu errado. Então, por isso, eu rujo aqui, tranquilão. Tá com a bomba nele. Uma na direita, uma na esquerda. Olha o fogo, moço. Olha o teu, vou 73 de dano. Gato. Finaliza com a fama. Acelerando, bem. Vamos correr aqui, pegar um couve. A sefis tá chegando bem ali. Tem gelo aqui na esquerda. E aos likes, aos likes. Obrigado, Deus abençoa. Eu sou o melhor jogador do Brasil pra me dar um troféu, Garena. Tem, 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 tem. Vamos tentar ali liberar um HS na testa. Vamos correr, buscar a couve. Tô com lança na mão. Tamo tranquilão, já tamo no safe, velho. Isso que importa, tá ligado, Zé? Tem, 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 tem. Você tá vendo que eu não tô vendo ninguém, mas eu só bugamira porque é o recurso da padrão. É por isso que eu uso, que às vezes você não tem visão. E a padrão já lança no peito do cara e ele já tomou um dano. Ó, ó, aqui é gelo, não tem problema. Vamos quebrar esse gelo porque ele vai ficar um pouco sem saber o que fazer. Olha a padrão liberando o dano. Foi quase sem dano. Tá tremendo a fase, bem. Eu tô pensando como que esse cara tá me vendo. Padrão, rapaz. Padrão de respeito. O gelinho já foi quebrado. Eu tô preocupado, velho, porque eu preciso realmente meter um boiar. Os últimos jogadores geralmente jogam bem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um airdrop aqui pra cair na cabeça dele e sair rolando. Tá ali a anta. Vamos tentar acertar o lança? Ai! Abanço! Ai! E para de desalhar assim! Já desceu, faltou outro. Tem, acabou. El gato. Vem! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu não tô na minha casa, não. Eu não quero meu tio vim aqui em Minas visitar os parentes. É muito importante você deixar o like nesse vídeo que vai me ajudar pra caramba. É muito importante você se inscrever nesse canal pra gente conseguir fazer aí uma bagunça da comunidade Free Fire. Eu realmente tô quebrando protocolos. Tô fazendo o que ninguém faz. Tô jogando aqui. Mas é na habilidade realmente. Que sempre é escurinha. Só mostrando os tiros. Tei, 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 tei. É... Entendeu? Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Obrigado. Eu vou cortar o cabelo. Vou ficar gostosinho essa semana. É que... Tô meio na bed, assim. Não, coisa da garmelha. Se inscreve aí no canal. Manda pros seus amigos, velho. Pra ajudar nós a crescer esse canal. Nós somos um dos canais que não é escravo no Brasil. Chega de enrolação. Só segue no meu Instagram. Um beijo no seu coração. Manda esse kill aí pros outros. Corta essa patizinha. Fala aí. Você gostou desse kill, não gostou? Ah, fica com o finalzinho. Mais um kill. Só vê de novo. Falou! E prende... La luna... Tintarela. Tin, 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 ma razzi di luna. Tin, 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 ma razza notar. Tin, 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 ma razzi di luna.